Música Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. Cinco pessoas da mesma família morreram e outras 15 contraíram ferimentos graves. Em consequência de um acidente de viação ocorrido ontem em Chimoio. O acidente ocorreu precisamente neste local, na zona da Unizambese, quando esta viatura que seguia o sentido Macate, a cidade de Chimoio, chegando aqui tentou fazer uma ultrapassagem, só que no sentido contrário vinha outra viatura e na tentativa de voltar na sua faixa de rodagem, despistou e capotou. Presume-se que sejam as possíveis causas a ultrapassagem irregular e associada à velocidade excessiva. As vítimas, todas da mesma família, vinham de um funeral. Sérgio Garrido é um dos sobreviventes e relata os momentos de pânico durante o sinistro. De repente, ouvimos que o cara começou a manoblar sozinhos. De repente, deu três pinos, porque estavam na carçaria, sofreram e também houve mortos feridos. E também estavam na cabina, também sofreram e houve mortos feridos. Quatro tiveram alta e nós permanecemos com quinze. O Hospital Provincial de Chimoio confirma a morte de cinco pessoas envolvidas no acidente. No Hospital Provincial de Chimoio, 22 pacientes. Dos dois, perderam a vida em menos de 30 minutos e em menos de seis horas. Tivemos quatro altas e quinze permanecem internados. Treze na enfermaria de cirurgia e dois na reanimação. E qual o estado destes que estão internados? São pacientes graves, tem traumatismo canoencefálico grave, outras fraturas, mas são pacientes graves que permanecem de cuidados médicos. Casos de acidentes de viação têm estado a aumentar na cidade de Chimoio, e maior parte dos quais deriva-se da observância das normas alimentares de condução, daí que a polícia deixa um apelo. Tiremos já lançar um apelo a todos os utentes da via pública, para que sempre que se façam via pública, respeitem as regras de trânsito para evitar que haja mais derramamento de sangue em nossas estradas. A STV sabe que os restos mortais dos perecidos neste acidente vão enterrar esta quinta-feira. É preciso dotar as pessoas com conhecimento de primeiros socorros para evitar mortes em acidentes de viação. Estes pronunciamentos foram feitos a março do 38º aniversário da Cruz Vermelha, em Moçambique. Para alguns, as lições já estão estudadas. Aprendemos como socorrer as pessoas, os colegas, e também as pessoas que não são nossos amigos. 38 anos depois, ensinar a todos o ABC dos primeiros socorros é a palavra do ordem para a Cruz Vermelha, para evitar mortes nas estradas e em outros locais. Aconteceu agora na Matola aquele acidente, onde morreram três crianças, e julgo eu, se tivessem também tido logo os primeiros socorros na altura, eu acho que, não sei, chegariam, teriam alguma, teriam vida, digamos assim. No lugar de tirar fotografias para publicar nas redes sociais, a Polícia Municipal de Maputo diz haver necessidade de se dar mais atenção à vida humana em momentos de sinistros. Há munícipes que só chegam lá, em vez de ajudar as vítimas, tentam fazer fotos, filmar, e alguém é uma vida de uma criança que está em jogo. Seja devido ao álcool ou por qualquer outro motivo, o facto é que pelo menos 150 pessoas morreram no primeiro semestre só em Maputo, na sequência de acidentes de viação. Há imprudência na condução, porque muitas das vezes os acidentes acontecem, os automobilistas estão sob efeito de álcool. É assim que, na companhia da polícia, Serviço de Salvação Pública e a população em geral, a Cruz Vermelha celebrou os seus 38 anos em Moçambique. O Edil de Angoste vai a julgamento amanhã acusado de crime de desobediência ou uma ordem judicial. O seu furajá terá ignorado uma ordem de embargo da construção do mercado municipal, cuja titularidade do espaço foi reclamada. O presidente do Conselho Autárquico da Vila de Angoste, província de Nampula, vai a julgamento esta quinta-feira, num processo em que é acusado de desobediência a uma ordem judicial de embargo das obras de construção de um mercado municipal, cuja titularidade do espaço foi reivindicada por um singular que ganhou por isso uma providência cautelar a seu favor. Após o embargo, a edilidade continuou, tanto a efetuar trabalhos, a fazer as obras, foi por este motivo que o tribunal extraiu cópias, porque fechou o tipo legal de crime de desobediência, os elementos constitutivos desse crime estão lá, e, portanto, remeteu ao Ministério Público para que o Ministério Público inventassem o respectivo processo. Nós inventámos, apusámos os médios internos e remetemos ao Tribunal Especial para os devidos aceitos. Entretanto, o Edil disse que as obras arrancaram porque o referido espaço estava desocupado, mas, quando houve reclamação, a edilidade tratou de entrar em contato com o visado e o atribuiu uma nova parcela. E tudo parecia estar resolvido. O assunto ficou resolvido, ela escolheu um outro sítio, entregamos esse sítio, o tribunal acabou por levantar o embargo do mercado e procurei saber do levantamento também do muro, que não fazia parte desse lado que estávamos a construir, disse que alguém não estava embarcado, mas, quando nós estávamos para fazer o trabalho lá, veio a polícia de coisa, do tribunal, impediu, dizendo que tudo estava embarcado. O crime de desobediência é punido com uma pena que vai até 12 anos e, à luz do novo Código Penal, trata-se de penas correcionais, por isso, o mais provável é que, por mais que seja condenado, deverá pagar uma multa. No entanto, corre um outro processo desta feita cível relacionado com a venda ilegal do mercado do peixe local, a um valor de 1 milhão e 500 mil meticais. Sobre este assunto, o sufra já deu a seguinte explicação. A procuradoria quer a anulação deste negócio por se tratar de um imóvel do Estado de benefícios comum e, neste caso, entregue à gestão municipal. A Procuradoria-Geral da República deverá abrir um processo para responsabilizar todos os gestores públicos envolvidos na contratação da dívida da Ematum. A decisão surge, meses depois de o Conselho Constitucional ter declarado incondicional o empréstimo da Ematum e nula a garantia soberana emitida a favor da empresa. Segundo escreve o Jornal Notícia desta quarta-feira, citando o procurador adjunto Ângelo Matus, cabe ao Ministério Público, enquanto defensor do Estado, entrar com uma ação para responsabilizar as pessoas que celebraram os contratos da Ematum. Lembre-se que em março deste ano, o Ministério Público acusou e remeteu ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo o processo crime em que são acusados 20 pessoas envolvidas no caso das dívidas ocultas. O processo encontra-se em fase de instrução contraditória. Seguimos com o fórum de monitoria do orçamento que recorreu ao Tribunal Superior da África do Sul contra a decisão de extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang para Moçambique. O recurso suspende a vinda de Chang a Maputo. Está agendada uma audiência sobre o recurso no dia 16 de julho próximo. Na sequência da surpreendente decisão dos Estados Unidos de não recorrer da decisão sul-africana de extraditar Manuel Chang para Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento, uma organização da sociedade civil moçambicana, recorreu ao High Code para impedir a vinda de Chang para Maputo. Assessorado por especialistas em extradição, o FMO submeteu um requerimento no dia 2 de julho passado para intervir no processo. A STV teve acesso ao requerimento assinado pelo advogado Ian Levid, onde justifica-se. A razão pela qual o FMO pedadiamento e que os pedidos sejam ouvidos em conjunto é simples. Estou convicto que, se a decisão do ministro for inconstitucional, então será descartada para obrigá-lo a tomar outra decisão. Este tribunal não deve nem pode ordenar ao ministro que haja sobre sua decisão antes de determinar se a decisão é válida perante a lei. A resposta do Tribunal Superior Sul-Africano veio sete dias depois. O documento, datado de 9 de julho, determina que... O interveniente pretende apresentar até 16 de julho de 2019 requerimento para audiência deste requerimento ao supramencionado Tribunal de Justiça. O pedido é feito como urgente e os formulários e serviços fornecidos, pois as regras uniformes do Tribunal são dispensadas nos termos da Regra 6-12-A. E determina... O Fórum de Monitoria do Orçamento é concedido licença para intervir como segundo respondente nesta matéria. E um dos principais efeitos da submissão deste recurso é a suspensão da possibilidade do ex-ministro das Finanças voltar imediatamente para Maputo, pois Chang deverá aguardar a decisão final sobre o recurso na cadeia de Mother B. A petição apresentada por Manuel Chang é adiada e deve ser ouvida juntamente com o requerimento do Fórum de Monitoria do Orçamento para declarar a decisão do ministro, datada de 21 de maio de 2019, de entregar o recorrente a Moçambique como incoerente com a Constituição e inválida. Com urgência e com a audição do mesmo, solicitam ao Tribunal que não cumpra os prazos normais prescritos. O Tribunal Superior estabeleceu ainda que quem não concordar com a solicitação da Sociedade Civil Moçambicana tem até ao meio-dia desta quinta-feira, 11 de julho, para opor-se à decisão. A ICV esteve na casa de André Tchitchema, vice-presidente da Assembleia Municipal de Alto Moloque, espancado na sua residência por desconhecidos. Testemunhas contam como ocorreu o crime. Estamos justamente na residência do membro do MDM e vice-presidente da Assembleia Municipal de Alto Moloque. Trata-se de André Tchitchema, que neste momento encontra-se internado no Hospital Central de Nampula a receber tratamentos médicos. Sucede que, no dia 4 deste mês, malfeitores evadiram a sua residência, destruíram, portanto, a porta principal e entraram no seu quarto, de onde pegaram-no, espancaram-no e, de seguida, colocaram-se em fuga. Vamos acompanhar depoimentos do membro do MDM, que conta como tudo aconteceu. Logo que chegaram aqui, começaram-lhe a espancar e fazendo de tudo aquilo que era possível, segundo o que eles desejavam. Não desejando que, não acontecendo o ato, o nosso membro acabou caindo e arrastou-se diretamente para a cama, embaixo da cama, e de lá ficou estatilado como se fosse uma pessoa que já estava morta na sua totalidade. Pinto Virgílio é sobrinho de André Tchitchema, que naquele dia esteve a acompanhar a ação dos malfeitores. Aliás, foi ele quem conseguiu fugir para pedir socorro à vizinhança. Vieram com seis horas, tiveram a disparar, estragaram essa porta, enteraram, começou a partir o tio aí no quarto. Primeiro desligavam o corte aí, ficou escuro daí, saí eu sozinho e fui pedir socorro àquele vizinho. Daí, quando voltei, fui ao hospital pedir socorro à ambulância para vir encarregar o tio. Muito assustante, digo isso porque, por ver um senhor grande, enquanto partiram de ossos, toda a perna, osso fora, é muito triste. Sim, é o que nós fizemos. Daí, tentamos, alguém correu para o hospital, trouxe carro, tentamos recolher a ele para o hospital, daí apanhou os primeiros socorros e levaram para a Nampula. Imagens de Ivar Sone Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Alto Molóquo. A terceira sessão, que estava marcada para esta quarta-feira na Assembleia Municipal de Alto Molóquo, não aconteceu. Os membros da Renamo estiveram no edifício municipal para a reunião, mas as portas estavam encerradas. Esta quarta-feira estava agendada a terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Alto Molóquo, que, dentre várias matérias, deveria debater o plano de atividade e o orçamento ratificativo para o ano de 2019. Pontualmente, às oito horas, membros da Renamo escalaram a sala de sessões, mas sem sucesso. Encontraram portas encerradas. A informação disponível indica que a sessão foi adiada porque o presidente da Assembleia Municipal está com problemas cardiovasculares. Os membros da Renamo dizem que a informação não é verídica, pois, no entender destes, a Ferlimo teme reprovação pela segunda vez do plano e o orçamento ratificativo para o ano de 2019. O que está a acontecer na sessão extraordinária, este plano foi reprovado. Agora, o que vejo aqui é que os nossos colegas da bancada oposta estão a ter medo desta sessão, por isso estão a inviabilizar. Ele decide o adiamento das sessões sem nenhum documento, sem nada para a Assembleia. E nem reuniu com a mesa da Assembleia Municipal de Alto Molocco. Recebi uma mensagem às 22h30 de ontem, terça-feira, do presidente da Assembleia Municipal, dizendo que estava a comunicar o chefe das bancadas, e o chefe das bancadas pediram a comunicar os colegas, o membro da Assembleia Municipal, como a sessão não terá lugar, porque ele se encontra incomodado, está doente, tem problemas de tensão e assuntos de problemas musculares. Entretanto, a nossa reportagem contactou telefonicamente o presidente Francisco 50. E porque este informou que estava em cuidados médicos, a STV escalou o hospital, mas 50 só chegou minutos depois da nossa presença. Dirigiu-se à sala de observação e na sua saída não aceitou falar às nossas câmeras. Arnamos já reagiu ao cordão do Conselho Constitucional, que chamou o recurso onde constava os dados do recenseamento litoral na província de Gaza. O mandatário da Perdis classifica a decisão de atropelo à ciência jurídica e retrocesso democrático. Nove dias depois de Arnamos submeter o recurso contencioso ao Conselho Constitucional, no qual contesta os resultados do recenseamento litoral de Gaza e o consequente número de mandatos desta província para a próxima legislatura. A resposta deste órgão não tardou. Analisado o processo, os juízes do Conselho Constitucional acordaram chumbar o recurso do maior partido da oposição por incumprimento de prazos da apresentação de reclamações ou recursos nos órgãos da administração eleitoral. Essa decisão do Conselho Constitucional... Através do seu mandatário, a Arnamos reagiu esta quarta-feira ao Acórdão, afirmando que o documento está cheio de formalismos e que não foi a fundo da questão apresentada. O nosso recurso focaliza a deliberação da Comissão Nacional de Eleições a nível central. É este que é o foco do nosso recurso. Portanto, o nosso recurso não tem absolutamente nada a ver com a deliberação que foi tomada em Gaza. E esta deliberação, a nível central, tem cobertura legal para nós recorrermos sobre ela. E é isto que o Conselho Constitucional não quis abordar. Portanto, é uma interpretação muito mal feita, é uma interpretação, até certo ponto, se me permitir o termo, é uma interpretação que tem intenções, para mim, muito duvidosas relativamente a esta questão. Este Acórdão é demasiado pobre, é, digamos, a todos os níveis, a todos os géneros, um retrocesso, tanto democrático como técnico. Portanto, é um atropelo a toda a ciência jurídica, é um retrocesso total e completo, a pouca credibilidade que o próprio Conselho Constitucional tinha perante a população, perante o mundo. Porque os resultados foram registrados pelo STAI e ratificados pela CNN, a RENAMO diz que vai apresentar uma queixa-crima à Procuradoria-Geral da República, contra membros de toda a administração eleitoral, que supostamente manipularam os dados do recensamento eleitoral em Gaza. É uma obrigação da RENAMO apresentar, digamos, esta denúncia de crime cometido a nível do STAI, portanto, a responsabilidade material para o STAI, e a materialidade moral, digamos, para alguns vogais da CNN, tem a melhor obrigação moral de apresentar à Procuradoria-Geral da República a denúncia do cometimento deste crime. Esta é a primeira vez que um partido político recorre ao Conselho Constitucional para contestar os resultados do recensamento eleitoral. As instituições do governo, setor privado e parceiros de cooperação estão reunidos na cidade de Maputo para definir estratégias para o desenvolvimento integrado das zonas áridas. A expectativa é que estas zonas sejam transformadas em pontos de desenvolvimento sustentável. No ano em que celebra 20 anos de existência, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades faz o balanço do que passou e perspectiva ao futuro. Em simpósio nacional, junta diversos atores da sociedade e parceiros com um propósito bem definido. Para auxiliarem a nossa instituição a encontrar as melhores alternativas para um aproveitamento integral do potencial adormecido das zonas áridas. Dados oficiais indicam que cerca de 2 milhões e 800 mil pessoas vivem em zonas áridas ou semi-áridas em 27 distritos do país. São zonas vulneráveis a vários efeitos naturais negativos que precisam ser alterados para melhorar a qualidade de vida de quem lá vive. A nossa experiência de trabalho prático com as comunidades residentes nas zonas áridas agregado ao conhecimento dos nossos convidados que vieram de regiões com características áridas permitirá que o nosso país possa identificar os modelos de desenvolvimento adequados para as zonas áridas e semi-áridas do nosso país. Este simpósio termina nesta quinta-feira e espera-se que sejam recomendações que possam conduzir a uma estratégia de ação para o desenvolvimento das terras áridas e semi-áridas. O primeiro-ministro lançou um desafio a todos os atores e parceiros para juntarem-se aos esforços para um país cada vez mais resiliente às calamidades naturais. Ao primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário coube fazer a abertura oficial do simpósio. No seu discurso, fez uma retrospectiva da situação do país no que a vulnerabilidade a calamidades diz respeito e deixou um apelo. Devemos continuar a definir estratégias apropriadas para a identificação de respostas para o problema de calamidades naturais que inclui soluções para as zonas áridas e semi-áridas. O município de Maputo e a Universidade Eduardo Mondan deram sinal e anunciaram algumas medidas em curso para responder aos desafios. A restauração dos espaços verdes e a construção de uma barreira verde de proteção continental através do melhoramento dos mangais e interdição da ocupação de áreas ecologicamente sensíveis. Temos estado a desenvolver um conjunto de ações tendo em vista dotar a nossa instituição de maior capacidade para a realização de investigação aplicada. O Banco Africano de Desenvolvimento reiterou o compromisso de apoiar o país e anunciou as próximas ações cujo foco é na cadeia de valor do setor da agricultura. A próxima geração de investimento do BAD e esperamos do governo de Mozambique em agricultura do sul de Mozambique terá como objetivo o fortalecimento das ligações entre produtores e mercados em Maputo e na região. Luísa Diogo diz que uma boa governação só acontece quando há desenvolvimento inclusivo. Diogo falava na segunda aula no Aljuaki Shisano. Governabilidade econômica e desenvolvimento social, Desafios para Moçambique. É um tema abordado por uma mulher que domina os corredores da economia e desenvolvimento do país. Luísa Diogo. Era necessário alguém com uma visão econômica... Côbia Jamis Taímo, presidente do Instituto de Governação, Paz e Liderança da Fundação Joaquim Shisano, fazer um breve perfil da oradora da segunda aula anual, Joaquim Shisano. Luísa Diogo falou da importância de uma boa governação e disse que, com as recentes descobertas dos recursos naturais, há-se uma nova perspectiva para a economia, mas alertou que é preciso haver interesse comum entre o dirigente e a sociedade. Neste processo, o Estado mobiliza a comunidade nacional, que são os donos do país, e também os estrangeiros, como parceiros internacionais, concedendo-lhes um determinado espaço de atuação e poderes para cumprir com a missão comum. É assim que entramos no conceito de governação inclusiva, que procura defender com a habilidade de governar, de forma coesa, pois que a inclusão na governação não é uma opressão de adicionar mais pessoas, mas sim, é de avançar como um todo, coenso, integrado, um todo, um. Diz ainda que é preciso que Moçambique desenvolva outros setores sem dogmas, como, por exemplo, a agricultura. Para o efeito, é importante capacitar o setor privado. A política econômica de Moçambique precisa ainda de aprofundar e muito mais a abordagem da agricultura, a sua respectiva cadeia de valor, ponto por ponto, e tomar as estratégias dessa cadeia de valor, e cada uma delas tornava mais inclusiva. O que nos encoraja é que esta abordagem já começou de forma ligeira e incipiente. Só tem que ser aprofundada sem dogmas e sem receio de inovar e de fazer diferente. Entre vários cargos, Luísa Diogo foi primeira-ministra e esteve em frente às negociações do perdão da dívida, um processo que culminou com o surgimento do livro da sua autoria intitulado A Sopa da Madrugada. Hoje, Luísa é PCA do Barclays, Moçambique e docente. A Facim terá lugar este ano entre os dias 26 de agosto e 1 de setembro. O evento terá como um dos principais focos a divulgação de oportunidades da indústria do gás e petróleo. Com esta informação, convido-o a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, o Ministério das Obras Públicas e Habitação está a conceber várias medidas para trevar a contínua ocorrência de abandono e de fraca qualidade de obras que têm estado a criar prejuízos ao Estado. O Ministério das Obras Públicas defendeu, nesta quarta-feira na cidade da Beira, a definição de mecanismos de operacionalização eficaz da Expensão Geral de Obras Públicas com o objetivo de travar a ocorrência de obras de má qualidade e o abandono das mesmas. Há duas medidas em curso. A primeira é a preventiva. Com isto, pretendemos que todo o processo de licenciamento seja criteriosamente feito para que evitemos a existência de empreiteiros que não tenham capacidade de executar as obras. e também uma vez feito esse licenciamento a nossa Expensão terá a autoridade de regularmente inspecionar estas mesmas empresas para ver se elas mantêm aquelas condições que ditaram portanto a atribuição da licença ou alvará. A segunda ação será a corretiva. O que consiste é regularmente também esta Expensão ir visitando a execução das obras e poder atempadamente detectar indícios de alguns desvios que possam concorrer para o não cumprimento ou concorrer para a não qualidade das obras. No que diz respeito às obras de grande dimensão como estradas pontes e barragens o setor das obras públicas prevê introduzir nos contratos de empreitada uma cláusula que tem a ver com garantias de manutenção. Isto é uma vez terminada a execução física da obra este empreiteiro tem que garantir durante um a cinco anos a manutenção dessa mesma infraestrutura. O ministro das obras públicas falava à margem do quinto conselho coordenador do seu setor que decorre desde esta quarta-feira até a próxima sexta-feira na cidade da Beira. Machatini explicou porque a escolha da cidade da Beira para esta reunião de balanço. Foi motivado pelo sentimento de solidariedade para os residentes desta UR e também da necessidade de transmitir à população da Beira que o setor responsável por coordenar toda a reconstrução pós-ciclones está inquestionavelmente comprometido em devolver a funcionalidade econômica social e empresarial desta nossa segunda capital do país. seguimos com a página internacional o primeiro ministro português prestou hoje o quarto e último informe sobre o estado da nação portuguesa António Costa diz que de 2015 a esta parte Portugal melhorou nos setores de emprego saúde educação habitação economia justiça transporte e assistência social e essas melhorias são notórias na vida dos portugueses entretanto o Partido Social Democrata desvalorizou o informe do primeiro ministro considerando que a narrativa do governo é desmentida todos os dias como quando se espera anos por uma cirurgia a oposição sustenta com o fato de existirem 780 mil utentos do sistema nacional de saúde sem médico de família quando o governo prometeu que todos teriam médico de família já para o Partido Socialista o país conheceu de fato melhorias nos últimos quatro anos a título de exemplo tem sido possível desenvolver rendimentos reestabelecer direitos e repor a tranquilidade democrática com contas certas respeitando compromissos numa visão responsável pelo futuro seguimos com a página desportiva Costa do Sol perdeu hoje com o desportivo de Nakala por 1 a 0 em jogo da 11ª jornada de Moçambola 2019 embate entre dois canários que procuravam voo em sentido contrário na tabela classificativa os canarinhos de Maputo queriam vencer para não perder de vista o topo da tabela classificativa e os de Nakala para fugirem da zona de despromoção em que se encontravam e por duas ocasiões o desportivo de Nakala podia ter aberto o livro mas Maurício Pignino não foi tão grande para finalizar com êxito Xaua de livre tentou responder mas Jonas não se deixou enganar o Costa do Sol cresceu e chegou com perigo a baliza de Jonas mas nem Joani neste remate e nem Xaua conseguiram atingir o alvo ao minuto 37 o desportivo de Nakala reclama grande penalidade neste lance em que Salomão desvia a trajetória da bola com a mão mas o árbitro nada assinalou o que gerou contestação por parte dos adeptos forasteiros penalti de acordo com as novas regras era penalti a fechar a primeira parte os nacalenses desperdiçaram mais duas oportunidades de abrir o marcador primeiro por Salas e depois por Maurício de tanto ameaçar o desportivo de Nakala entrou na segunda parte a marcar aqui Maurício foi grande para fazer o passe para Silas que de primeira tirou a contar festa nas bancadas com o desternimento a colocar e com o remato bem colocado coloca a bola ali no fundo da boliza a guarda do Vitor de bola parada tentou um empato o Costa de Sol mas Jonas estava atento em desespero Evan Gap podia ter empatado o jogo mas permitiu a intervenção de Jonas na resposta Edson não teve altura para desviar a bola para o fundo das malhas com o passar do tempo o Costa de Sol pressionou ainda mais mas não atingiu o alvo primeiro foi Isaac neste remate acrobático depois Evangá a não acertar a bola e mais tarde Jonas a negar o empate ainda houve espaço para Chau a ver a cartolina vermelha antes de Isaac voltar a falhar na última oportunidade da partida uma vitória que complica as contas de Horácio Gonçalves que desce para a quarta posição enquanto o desportivo de Nakala salta de décima segunda para oitava posição o resultado acaba por enfim não sendo muito mas pronto acho que neste momento acho que é assim é o futebol às vezes as coisas não dão hoje foi mesmo daqueles dias em que não dava mesmo travíamos que seria um jogo de sacrifício e só tínhamos que correr correr até as ações continuamos a procurar a procurar apareceu que era o golo que podíamos tranquilizar já o ferroviário da beira venceu o seu homônomo de Nampula por 1 a 0 não há muito a relatar em relação aos primeiros 30 minutos desta partida entre os ferroviários da beira e de Nampula pois as duas equipas não apresentaram um futebol digno de registro aos 39 minutos os locomotivos da beira ganham a bola nesta disputa que depois ficou na posse de Daio e este rematou para o 1 a 0 este foi o resultado até o intervalo duas substituições uma para cada equipa marcou o arranque da segunda parte aos 59 minutos o ferroviário de Nampula desperdiçou uma grande penalidade depois de Stélio ter usado a mão dentro da grande área para parar um remate da equipa adversária César defendeu o penalti que foi muito festejado da bola que acabava de falhar o penalti trava Daio de forma faltosa nesta jogada faltavam ainda 25 minutos regulamentar para se jogar foi exibida uma cartolina amarela era o segundo para o mesmo jogador e por conseguinte cartão vermelho Nampula passou a jogar com 10 jogadores a pressão continuou de lado a lado mas o resultado manteve-se até o fim Anteiro Cambaco o treinador do ferroverde de Nampula estava desiludido mas pecamos sempre naquelas situações de zonas proibidas de drible mas um lance que sofremos um gol com uma perda de bola a nível da zona defensiva com os nossos meio campistas que querem sair jogar com finta e logo perda de bola mesmo sendo em falta como não é uma zona que não é aconselhável que um jogador tenha que fazer simulações dribles fazer túneis é uma zona que é para jogar com coerência e com uma situação de defesa em primeiro lugar Com esse resultado o ferroverde de Beira passa a liderar o campeonato Neste momento não vamos pensar na liderança porque isso vai haver muita troca um sobe outro 10 um sobe outro 10 Neste momento o ferroverde de Beira ser líder neste momento mas como eu disse vamos continuar a trabalhar e só no fim é que faz essas contas E ontem o desportivo de Moputa empatou com o teste de Pungo e sem abertura de contagem Duas equipas que entraram para esta jornada abaixo da linha de água e com intenções claras de amalhar pontos para sair da zona de despromoção que se encontram O teste de Pungo foi a primeira equipa a chegar com perigo ao reduto contrário neste remate cruzado a passar ao lado Não acontece por pouco falha ali a intersecção e vamos ter ponto de pé de canto por cu O desportivo praticava um futebol bonito mas continuavam ser os forasteiros a procurar um golo com remates de longa distância mas sem atingir o alvo Só de bola parada é que os alvos negros criaram perigo como neste livro em que se diga deixa a bola apontear o seu cabelo e sair ao lado Aos 37 minutos o desportivo reclamou uma grande penalidade por falta sobre o Malat mas o árbitro deixou jogar Perto do final da primeira parte os Fabris saem em contra-ataque e só não marcam porque Mauro não acertou no alvo Na segunda parte continuava a ser o desportivo a dominar os acontecimentos dentro das quatro linhas mas não encontravam espaço para chegar às malhas de Xandó Nas poucas vezes que subia o ataque o teste se estremecia a defesa alvinegra de bolas paradas o desportivo ameaçou e por duas vezes foi Sidique a não acertar com baliza de Xandó Aqui neste lance os alvinegros voltam a reclamar uma grande penalidade num derrubo em que o árbitro não viu não viu e assinalou pontapé de canto do canto o guarda-rede do teste respondeu positivamente ao cabeçamento de um contrário e nada mais aconteceu porque o jogo terminou com nula prevalecer sábado o teste recebe o ferroviário de Maputo em Xiveve enquanto o desportivo vai na ampula de enfrentar o ferroviário local em partida de 12ª jornada Fico por aqui acompanhe após o intervalo o espaço de análise com Boa Ventura Mocipo Por hora a previsão do estado do tempo para amanhã Na zona sul do país Maputo 32 de máxima 13 de mínima Cheixai 29 de máxima 14 de mínima Inhambana 28 de máxima 16 de mínima Seguimos com a zona centro do país Beira 25 de máxima 17 de mínima E Kiliman 26 de máxima 14 de mínima Xemoio 25 de máxima 12 de mínima Teta 30 de máxima 17 de mínima Por fim a zona norte do país Nampula 25 de máxima 16 de mínima Pema 29 de máxima 18 de mínima Lixinga 21 de máxima 17 de mínima Muito boa noite Caro telespectador O nosso tema de hoje São os acidentes de viação Concretamente as suas causas Consequências E políticas de segurança Rodoviária Em Moçambique Moram todos os dias Cinco pessoas Vítimas de acidentes de viação A sinastralidade rodoviária É hoje classificada No país Como uma calamidade Pública E não é para menos No primeiro semestre Deste ano Morreram mais pessoas Vítimas de acidentes de viação Do que de qualquer doença Olhamos para a malária Perderam a vida 425 pessoas Vítimas desta doença Nos primeiros seis meses do ano Enquanto os acidentes de viação Mataram 769 pessoas Quase o dobro A morte não tem comparação Mas trazemos estes números Para chamar a atenção Sobre esta epidemia silenciosa Que devasta o país Além de mortos Como sabemos Os acidentes de viação Deixam feridos Que não mais Voltam a ter Uma vida comum Trazemos este tema Aqui a debate Vamos tentar Trazer novas abordagens Para a segurança Rodoviária E por isso Conto com dois convidados Do meu lado Direito Manuel Antônio Que é diretor De serviços De dispensão Fiscalização E certificação No Instituto Nacional De Transportes Terrestres Na Terra Portanto o órgão Regulador do setor De atividades Dos transportes Conto também Do meu lado esquerdo Com Alexandre Nhamboza Que é presidente Da associação moçambicana Para as vítimas Da insegurança Rodoviária Muito bem Manuel Antônio Do Inater Ou mesmo assim No domingo passado O comandante-geral Da polícia Disse que dos 169 mortos Vítimas De acidente De aviação No primeiro semestre Trezentas Destas pessoas Perderam a vida No hospital Isto quer dizer Que estavam vivas Depois do acidente A minha primeira pergunta É Qual é a nossa Real capacidade De assistência Às vítimas De acidente De aviação No local Dos acontecimentos Primeiro Permita-me Cumprimentar A si E os telespectadores Do programa E televisão No geral Dizer que realmente Constitui a verdade Que O acidente De aviação É a maior Causa De mortalidade E que Joga Mesmo Relevado Com doenças Não Transmissíveis E não Transmissíveis E isso É mau Queremos aqui Mesmo Escrever isto E um dos Grandes Problemas E desafio Que As instituições Que intervêm Na segurança Rodoviária É exatamente Assistenciamento Sempre Houve Discussões Que apontassem Que devia haver Assistência Aos acidentados No local Que é para Exatamente Diminuir Ou mitigar Os efeitos Do acidente De aviação Quero Primeiro Dizer que O Inater É uma entidade Reguladora Ela não opera Ela não opera Mas a minha pergunta é Neste momento Se houver um acidente Vamos supor Na maniça É maníco Na zambese Há capacidade médica De no momento Haver alguma intervenção Continuo a dizer Que o Inater Um pequeno exemplo Com o apoio Para minorar este problema Que está sendo enfrentado Estrangulamento ao mal Porque este é um serviço Porque este é um serviço Por si só Precisa de movimentação De equipamento Precisa de movimentação De meios Recursos humanos O grande constrangimento São as limitações financeiras Do país Neste momento Em parte Incluindo os meios Materiais E circulantes Para o efeito Muito bem Nham Possa Que é presidente Da associação Para as vítimas De insegurança Rodoviária Portanto lidam mais Com a parte Do drama humano Que as pessoas Passam Façam os acidentes De aviação A minha questão É mesmo esta De ausência De um serviço De intervenção No momento Em que as pessoas Precisam E as consequências Que isto tem Eu levantava este número Em que quase metade Das pessoas Que perderam a vida Nos acidentes De aviação Foi nos hospitais Como disse o comandante Geral da polícia Isto quer dizer Que se eventualmente Tivessem tido assistência No momento Estas pessoas Poderiam escapar Pelo menos Estariam vivas O papel deste serviço Ao nível Da prevenção Pelo menos De garantir Que as pessoas Continuem vivas Muito obrigado Eu queria Sem Aproveitar esta oportunidade E agradecer Esta circunstância Do convite E saudar Evidentemente O colega Do painel No caso E assim Também E de forma Também Particular E especial Ao telespectador Que nos assiste Nesta hora Deixa eu só dizer Eu costumo dizer Que o drama Dos acidentes De rodoviários No nosso país E se calhar Não só Mas falando Do nosso país É falado É falado mais No contexto De acidentes Que acontecem Das pessoas Que morrem Relativamente Muito pouco Das pessoas Que Tendo escapado Da morte Não escaparam Do trauma Muitas vezes Não escaparam Dele E viverão Com ele Eternamente Disse bem Na terra Eu subscrevo O país Ficou animado Nalgum momento Escapa-me o tempo Mas não menos Que um ano Que a SEMU existe Que é o serviço De emergências médicas Foi efetivamente Criada Foi criado E em algum momento Até alguns meios Foram Foram Apresentados Do ponto de vista De meios Circulantes Mas daí para cá De facto O processo Do ponto de vista Operativo Ibernou Tanto este serviço Podemos assumir Ele não funciona Claramente Que Se funcionasse Algo que funciona É real É objetivo Todo mundo Não precisa duvidar Se funciona Ou se não funciona Independentemente Das razões Que naturalmente Não cabem Se calhar Até nesta mesa Esrotá-las É preciso dizer Que Eu fiquei Um pouco Motivado De ouvir O Sr. Silêncio Comandante-geral No seu anúncio Que é a primeira vez Desde que faço Consciência Ele A juntar Os dados Das mortes No local Dos factos Em termos de modelo Chama-se isto Modelo policial Que é aquele Que a gente vai fazer Peditagem De dizer Morreu uma pessoa Aqui E mais cinco Foram Foram ao hospital E ele fazer Esta globalização Das pessoas Que morreram No local Dos factos E os que morreram No hospital Isto é Um esforço Que vale a pena O país De facto Estruturar-se Tanto esta melhoria Da qualidade De processamento Da informação É fundamental Isto permite Também uma intervenção Mais informada E dados Muito mais Não diria realístico Para não ser Para parecer que Não eram reais Os que até agora Mas o que é um facto Aqui E é isto que sempre Defendemos E a OMS Também defende É que Uma coisa é falarmos Dos dados Dos mortos Dos acidentes Ou das vítimas No local dos factos Outra coisa é Falarmos Do que acontece No local Até dentro do hospital E este exercício Nos leva de facto Ao facto de que A ausência Ou a inoperância Até agora De facto Do serviço De emergências médicas No conceito Em que está Está desenhado E que é esta A expectativa Da sociedade Vai ser esta A razão do fundo Que sempre Dissemos É que O país De algum tempo Para cá Quem trabalha Nisto sabe Que em 2008 Por exemplo O país tinha Qualquer coisa Somava qualquer coisa Como 5 mil acidentes Ao ano E hoje Estamos em torno De 2 mil E qualquer coisa Isto Claramente Não vamos Não temos dúvidas Aqui de que avanços No entanto O número de acidentes Eles reduziram Significa Inclusive neste Mesmo no primeiro semestre Segundo os dados Eles reduziram Porque houve 668 acidentes Mais de 200 Nos primeiros 6 meses De 2019 Contra 810 É igual Para o período De 2018 Houve uma redução De mais de 200 Efetivamente Neste primeiro semestre De acidentes De aviação Mas as mortes E o seu peso Isto continua lá E é este o fator O importante é que Temos que encontrar Soluções Claramente Claramente E soluções de ontem E é preciso dizer isto E vamos entrando já Nas soluções Como é que a Anviro Pensa Duas, três propostas De como nós podemos Prevenir os acidentes De aviação Já que não é possível Resolverem 100% Duas, três ideias Que seriam determinantes Para invertermos o cenário Tenho de dizer Com toda a honestidade Que se eu tivesse Um antídoto disto Qualquer moçambicano Que tivesse Um antídoto desta natureza Traria-o na mesa Claramente Exato De todo modo O que eu quero dizer É que de facto O problema da sinistralidade Da mobilidade Verso a sinistralidade É um problema Digamos que Sistêmico Todas as ações Que tiverem que ser desenvolvidas Têm que tomar Em princípio Este pressuposto Ou seja Estamos a dizer Por exemplo Que se o país Hoje Não dispõe Ainda Por exemplo De um instrumento Que é globalmente reconhecido Como desenvolvendo Um grande efeito De mitigação Dos efeitos sociais Dos acidentes Como por exemplo O Fundo Nacional de Acidentes Tem que ficar claro Que isto é um grande Handicap É um grande déficit Neste momento O país não tem Nenhum instrumento Direto Absolutamente Para prevenir Os acidentes de aviação É isso que está a dizer Não tem uma política Contra os acidentes de aviação Não tem um plano concreto Contra os acidentes de aviação É isso que está a dizer Que falta O que eu estou a dizer É que esses instrumentos A existirem A serem operacionalizados De forma integrada De forma global Certamente Produzirão efeitos Bastante substanciais Significativos Sobretudo Na componente Por exemplo De perda de vidas Por um lado Mas por outro Também da melhoria Da qualidade de vida Daquelas pessoas Que não tendo morrido Vivem com trauma Porque parecendo que não Uma coisa é nós dizermos Que a pessoa não existe Outra coisa pior ainda É dizer que Ok Aquela pessoa que não existe Deixou por detrás de si Cinco Seis Sete Dependentes Que Dependiam Permitam esta redundância O Estado não tem um mecanismo De proteção social Das vítimas dos acidentes de aviação É isso Pelo menos As pessoas que digamos Perdem a sua capacidade De geração de rendimento Não há uma política De proteção social Dessas pessoas Evidentemente O caso por exemplo Do Fundo Nacional de Acidentes Não existe O caso por exemplo Do serviço Das emergências médicas Existindo naturalmente Sob o ponto de vista institucional Ainda não é funcional Até onde de facto sabemos E vemos E evidentemente Que todo um conjunto De fatores Por exemplo Eu poderia referir Por exemplo A celeridade processual É um outro elemento Que hoje você tem um acidente De aviação Que morreram 10, 4 pessoas Leva dois anos Por exemplo A se produzir uma sentença Ou a concluir-se com o processo Por exemplo Do seu julgamento Tem mais Decretada uma sentença Sobre este caso Se uma das partes Recorre Por exemplo Porque é um direito Desta sentença Este elemento Esta execução Desta sentença Entra no efeito Suspensivo Ainda que tenham Morrido pessoas Até onde a gente sabe São poucos São poucos Dos países do mundo Que assim aceitam Porque não há nenhum Nenhuma instância Seguinte Quer dizer que as pessoas Não morreram Não há nenhuma instância Seguinte Quer dizer por exemplo Que este indivíduo Não é quem conduzir a viatura Portanto Sobre o ponto de vista De matéria De substância É completamente E isto depois Dá no que Muitas vezes É aproveitar Quer dizer Se o processo Vai à instância Seguinte Nunca é pronunciado Todo um processo Religado A indivisação Destes indivíduos Também consigo morrer Portanto É complicado Muito bem Estão aqui Algumas questões Centrais Para o Inater A ideia de Como prevenir Os acidentes De viação Sem instrumentos Sem uma visão Muito clara A ideia de que É preciso uma ação Concertada Entre todas as instituições Do Estado E esta questão Da lentidão Processual Leva-se dois Três anos Para se executar Um processo De um acidente De viação Quando já morreram Pessoas Quando estas pessoas Deixam familiares Que é dependentes Portanto Há uma necessidade De uma intervenção Pelo menos em termos De proteção social Destas pessoas Mas como é que isto É articulado Pelo Inater Considerando Que não existe Esta tal visão Este tal instrumento A tal política O tal plano Bom Eu antes Queria recuar Só um Vamos a isso Sim, em relação A prevenção Dos acidentes Para Determinado indivíduo Conduzir um veículo Passa por uma formação Ele tem uma idade E tem uma instrução Antes Eu recuo Porque não queria Trazer o peso Apenas para o Estado O Estado Incluindo o Inater Que ele representa Nestas matérias De certificação De condutores Tem ferramentas Que coloca Diante De quem está Para exercer A atividade De condução De veículos Não é um Que Um curioso Que apenas Vai e pega Uma viatura Vai a via pública Eu acho que Temos que começar Por aqui Ele foi treinado Tem um conhecimento Suficiente Então A prevenção Tem que iniciar dele Porque Aquilo que é A ferramenta principal Já foi entregue Então A primeira prevenção Tem que começar aqui Não podemos olhar A esta situação De acidente Como o senhor Possa se referia Por se tratar De um sistema O Estado Já colocou Já lhe deu Uma ferramenta Tem a condição Para circular Tem uma via pública Independente Das condições Que esta via pública Possa lhe oferecer Até Tem uma formação Para ele poder circular Nas condições Em que esta via pública E por falar Da nossa formação Qual é a avaliação Que o Inater faz? A nossa formação Ela é boa Os acidentes Que nós temos Não derivam Da má formação Dos condutores Acredito Acredito Que Não posso Afirmar Assim Categoricamente Mas quero Quero crer Que a formação É boa É boa As escolas desempenham Os nossos Instrumentos Que colocam O currículo De formação Está dentro Daqueles São os padrões Para a habilitação Legal Para conduzir Veículos De tal forma Que temos Condutores Que hoje Trocam a nossa Carta de condução Em outros países Nunca tivemos Uma história De uma rejeição Porque foi formada Moçambique Então isso Conforta-me Dizer que as escolas Desempenham A sua função Isto Isto É o primeiro Ponto Temos empresas De transporte No país Que em nenhum Momento Foram degradar Falência Porque tem lá Os seus Condutores Mal formados Nunca Nunca tivemos Uma situação Diretor Existe plano Existe política De prevenção Dos acidentes De viação Em 2011 Quando houve A revisão Do Código de Estrada Foi apresentado Um plano Estratégico De segurança Do lugar Tem lá Ações E cada interveniente Tinha as suas ações Houve uma situação Deficitária De implementação Dessas ações Mas Maior parte Delas Foram A situação Deficitária Houve limitações Financeiras Não houve dinheiro Para alimentar Esse plano É isso O próprio Plano Estratégico Estava orçado Em perto De 60 milhões De dólares Em que esses 60 milhões De dólares Eram divididos Em 11 anos O primeiro ano De arranque Iam sendo Financiadas As suas ações Infelizmente Chegou uma altura Que algumas instituições Que tinham Ações Por implementar Por causa Do déficit Financeiro Mas Quero acreditar Que há ações Que avançaram Foi regulamentado Por exemplo O SEMO Foram Comprados Meios Infelizmente Hoje Não estamos A operar Mas já Já foram Foi revisto O Código de Estrada Atualizou-se Algumas matérias Ligadas A formação De condutores Está O Ministério De obras públicas Estão a melhorar A rede viária São ações Que de alguma forma Aparecem aqui Por parte Do governo A colocar Ferramentas Que permitam A circulação Eu continuo A dizer Que o condutor Deve ter A sua consciência Colocada no lugar Pela responsabilidade Que tem Em todo o mundo A infraestrutura viária Não tem capacidade De absorver A quantidade De veículos Que pretendem Compartilhar Este bem Sendo assim Parte da consciência Do condutor Uma partilha segura Deste meio Aliás Desta infraestrutura Que é insuficiente Para abarcar O parque automóvel Um instrumento Existindo Como uma norma Ele pode estar lá Ele orienta Como é que nós Temos que nos posicionar Mas A consciência De cada um Tem que pesar De tal forma Que possa Existir Segurança Na circulação De pessoas e bens Vamos imaginar Que um condutor Está formado Para transportar Passageiros Ele em si Tem que carregar A responsabilidade De que ele Tem vidas Para transportar Mas há que também O regular Porque Não temos controle Sobre a ação humana 24 horas por dia Por isso que existe O Estado O Estado tem a polícia O Estado tem a prisão O Estado tem os tribunais Para evitar Que estas pessoas Possam cometer Falhas normais Pelo raciocínio Coloca Deixamos as coisas Nas mãos Dos homens Na tal consciência Que o homem Tende ter Qual é o papel Do ponto de vista De disciplina Uma das questões Que muitas vezes Se verifica Que é um exemplo Paradigmático O comportamento Do condutor É Moçambique É um Mas quando atravessa A fronteira Podemos olhar Para Nelsprito Ou para Zambia Ou para o Zimbabue É completamente diferente Ou seja Há uma indisciplina Que se pratica aqui Mas quando este mesmo Condutor Está fora Ele já é disciplinado Numa outra realidade A questão de como É que nós Controlamos a ação humana Para evitar A catástrofe Que nós temos Nas estradas Eu acho que Se calhar O problema está aí Nós não podemos olhar Para a entidade Fiscalizadora Que está Na via pública Ou aquela Que coloca A norma Como quem diz Que tem que Se organizar No sentido De penalizar Este aparece Para facilitar Este é o primeiro Aspecto Aspecto Hoje Há críticas Em que se diz Que a polícia Deve educar Então Há uma consciência De nós Que ele tem que aparecer Para facilitar Não para exatamente Sancionar Sancionar Tem uma multa Não Mas ele aparece Para educar Mas nesta educação É preciso que haja Aqui Uma coordenação Saudável De acatar Aquilo que é dito Aquilo que é dito Se Eu estou numa via Ter lá uma sinalização Praticada Ou colocada De uma circulação Não Que possa ser Excedida 60 km por hora Há uma razão Por que foi colocada Aquela sinalização Mas aparece lá Um condutor Imprima uma visada Acima Há um acidente Que acontece A dizer Não O construtor De estrada Ou o inaterno Regulamentou Não é Não é verdade As ferramentas Estão lá O que falta É nós cumprirmos Aquilo que está presente É deficitário É aquilo que nós temos Mas eu garanto Você acha que o condutor Ele é que tem um papel Determinante Ele tem um papel Para evitar os acidentes De vivenção E eu posso É isso No seu ponto de vista A ideia de que os planos As estratégias As políticas Elas são importantes Mas o grande desafio É o condutor Estando ele o condutor A funcionar normalmente Se calhar os planos E as estratégias Sejam secundários Concorda com esta linha? Ou é preciso Uma mão dura Como eu colocava Do Estado Para disciplinar? Eu tenho sempre Alguma Alguma tendência Para olhar Para os fenómenos sociais Numa dimensão Como disse anteriormente Sistémica A dificuldade sempre Que tenho tido Nestas abordagens Geralmente É hierarquizar A importância Dos intervenientes No processo Quer dizer Aquilo que é aparentemente O mais importante Ou o primeiro importante Em determinada circunstância Fica secundarizado Pelo próprio processo O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer É que Subscrevo de facto E em parte As referências E a explicação Que o Dr. Manuel António dá Reconhecendo E efetivamente Que em todas as circunstâncias De mobilidade Em todas as circunstâncias De intervencionismos Ligados a processos De mobilidade Verso Segurança Rodoviária Há um fator Sem o qual Temos de esquecer tudo Que é o fator Como é dito Comumente É o fator humano O que eu quero dizer Com isto Efetivamente É que Nós estamos agora A promover Uma estratégia Que faz rir as pessoas E quando me contactam E quando vemos os resultados As pessoas depois Vêm me apertar a mão Que é o concurso De segurança Primeiro para condutores O que é que nós estamos A fazer neste concurso? Nós já estamos Nas fiscalizações Se o senhor É fiscalizado pela polícia E tem cinco itens Respeitados Tem a carga de condução Em dia Tem o seguro Em dia Tem Não está Alcoholizado E entre outros São cinco O Ministério das Finanças Até aprovou este regulamento Nós lhe atribuímos Finanças ou transportes? Não No caso É a inspeção de jogos Porque é um concurso Inspeção de jogos Ok Temos certificação para isso Portanto E no final de cada mês Nós distribuímos Duzentos bilhetes Aos condutores leais E sorteamos E damos estímulos materiais A esses condutores Sabe o que está a acontecer agora? Os condutores nos perguntam Ah, quando é que vão arrancar A edição seguinte? Sim, sim Eu comprei nessa dimensão Mas quero frasar a questão Do papel do regulador O papel do Estado O papel da disciplina Se eu conduzo bem Na África do Sul No Zimbábue No Botsuana E conduzo mal aqui Qual é o problema? É o problema de que Eu sou mau condutor Apenas por essa razão Aqui em Moçambique E em outro sítio A minha mentalidade muda Não é um problema Não é um problema de disciplina Em 100% Ora Eu tenho sempre Um pouco de limitações Quando o assunto É falar de comportamento Talvez por causa De defeito de fábrica Eu estudei comportamento De 5 anos Então As teorias que eu tenho Na minha cabeça Desautorizam-me Por exemplo A caricatar pessoas Por pressupostos Quer dizer que Estas pessoas são más Aqui e são boas lá Porque eu Quando vou para lá Encontro pessoas más lá Que Ou seja Pessoas boas lá Que até chegam a ser más lá E vice-versa Na verdade Quero subscrever assim Relativamente a este aspecto De promiscuidade Em determinadas abordagens Por exemplo Em processos de fiscalização Que é um desnus ou eu Até são os números Reconhecidamente Dizia Dizia o Presidente da República Numa das abordagens Olha Senhores Temos que ser contundentes Temos que ser disciplinados No sentido seguinte De facto Não se faz hoje Com a teoria do desenvolvimento Que estamos no século XXI Regra geral Não é muito comum Tu presperares Muita eficácia Em abordagens Por exemplo Pouco Tecnicistas E estes países De que nós estamos a dar exemplo Muitas vezes Os processos Os processos Por exemplo De fiscalização Não são até Inclusivamente De caráter Como nós Fazemos Necessariamente Hoje nós O país Só usa Por exemplo O radar Em todo o mundo Escolar Vão diminuindo A esta abordagem De intervir Os titulares Este país Escolhe Como é que tem que Operacionalizar As penalizações Referentes Nós Como Moçambique Escolhemos o sistema Das contravenções E estas contravenções De igual forma Como usam Os pontos Existem Situações Em que a sua Carta de Condição É caçada Por exemplo Quando Cometem Infrações Entre 3 A 5 Médios Ou graves Então A sua Carta de Condição É caçada Por causa Do tipo De infrações Que foi Que é Semelhante A este processo Porque para Tu perderes Pontos É necessário Que cometa Uma contravenção Média Ou grave Então vai perdendo Os pontos Até que Atinge Aquilo que lhe dá Como penalização Máxima De caçação Da carta de condição É um modelo Eu quero aqui Referenciar Que Não há uma Norma eficaz O nosso código Foi aprovado Recentemente Em 2011 Passam Sensivelmente 8 anos Mas já Já está nos apontar A uma situação Que precisamos De atualizar E este é um Assunto O que já está Na carteira Está sendo discutido E quero acreditar Que em breve A instituição Vai se posicionar No sentido De identificar A melhor plataforma De poder Rever estas normas Exatamente Para ir ao encontro A uma melhoria Da situação De segurança Nas vias Eu perguntava Fasta estes números Bastante dramáticos E assustadores Que temos De mortos De feridos De danificação De infraestruturas Que temos estado A assistir Todos os dias Hoje O nosso jornal Da noite Abriu Com um acidente Em que 5 pessoas Da mesma família Desapareceram O que o Inater Tem a dizer Aos moçambicanos No sentido De quais são As soluções Para resolver Este problema Quais são os caminhos O meu colega Aqui do painel Referenciou-se Que a intervenção Em matérias De sinistralidade Rodoviária Não aponta Para uma única instituição Eu estaria A ser muito otimista Se hoje dissesse Que o Inater Sozinha Ela consegue Resolver Os problemas No seu entendimento Há esse alinhamento Institucional As instituições Elas Na sua atuação Elas encontram-se Ou falta Articular isto Faltar não O acidente O ocorre Quando há uma ruptura De quatro fatores principais O homem A via O veículo E o ambiente E nesta intervenção Há instituições Que olham Para aquilo Que é a infraestrutura Viária Aquilo que é A construção Do veículo O que tem que ser feito Para que uma viatura Responda Aos requisitos De circulação segura A via A própria formação Do homem Neste caso E estas E estas ferramentas Existem E há uma articulação Agora Poderemos ter aqui Na conjugação De sinergia Alguns fatores Que enfraquecem O processo Isso Quero aqui Acreditar Que ocorre Estamos a falar Do Do SEMO Que foi instituído Teve mês Mas hoje Não está a operar Com as suas deficiências E temos outras Outras situações Que ocorrem E de alguma forma A articulação Existe A ver Pelas palavras E pelo debate Que estamos a fazer Aqui Isto é importante Mas na estrada As mortes Elas estão lá E são as centenas A minha questão é O que precisamos mudar O nosso código De estrada Ele está bom Assim como está Precisamos fazer alterações Nele O processo de importação De viatura Segunda mão O que é preciso mudar Os nossos centros De expensão Eles funcionam O que nós podemos fazer Como país Como instituições Para que pelo menos Aquilo que acontece Na estrada Houve o simpósio Nacional De acidentes e aviação Em 2017 Que juntou Um amplo movimento Da sociedade civil E que foi presidido Pelo chefe do estado Mas 2017 É esta parte Pelo menos em termos De número de mortos E de feridos E dos seus impactos Não há grandes alterações A questão que as pessoas Se fazem é O que tem que mudar Para que as coisas Para que haja Alguma transformação Não Eu julgo que O país Está a trabalhar Para uma dimensão Catastrófica De facto Como bem disse Que nem a sinistrada Rodoviária E olhando Para aquilo Que é o histórico Do país Muita coisa Está a ser feita De qualquer forma Muitos e grandes desafios Ainda nos aguardam Pela frente Por exemplo Temos que acelerar muito A nossa sensibilidade Institucional Em determinados Fenómenos Muito objetivos Aquelas que requerem Grandes e complexos Recursos Evidentemente E para a realidade Que o país vive Não é preciso Pensar muito Não temos como Dar saltos superiores Às nossas pernas Isto está claro Mas por exemplo Não podemos permitir Muito como instituições Como país Que uma estrada Que tinha quatro faixas Hoje tem seis Está a ser usada Sem por exemplo Um separador central Porque ainda estamos A discutir Isto Não nos abona Está a falar Do projeto de ampliação Da estrada Nacional nº 4 Da N4 Por exemplo Da N4 por exemplo Porque as pessoas Estão a morrer Todos os dias ali Não é uma questão De importar outras coisas É uma questão De dizer que Não dá para pôr isto Vamos pôr isto E avançarmos Se fizermos isto Provavelmente Estamos a poupar Uma, duas vidas Por semana Naquela estrada concreta Sem falarmos De grandes parangonas De grandes investimentos Que evidentemente Também se colocam A esses níveis Ou seja Quer dizer Com pouco É possível Fazer alguma coisa Olha Eu estive num país E em Zimbabue Sabe como é que Construíram Por exemplo As portagens De Bulawayo A coisa A Harare Eles fechavam Por tambores Cobrar E começar a construir A primeira portagem Depois Cobrar Construir a segunda portagem Porque como sabemos Zimbabue já está há muitos anos Nós já estamos Em 2006 Trancados Em termos de financiamento Zimbabue Não sei desde quando Quer dizer É a realidade De trancar Esse financiamento Nos países africanos Não comecem em Moçambique Nem vai terminar Portanto estas coisas Tranca quem tem dinheiro Depois abre quem tem dinheiro Essas coisas funcionam assim Mas o que eu queria dizer Na verdade é que Temos que avançar muito Sob o ponto de vista De identificar Aqueles que são Elementos Que são superáveis Ainda que Por exemplo Nós como Anviro Elegemos Um dos pilares Fundamentais É A educação Das crianças Não é Se você vier ter comigo Para financiar A Anvir Ou para dispor Eu vou dizer Vamos trabalhar Numa escola A situação é É a seguinte Então temos que contar Isto É que o investimento Comportamental Aqueles que outros dizem Gastar dinheiro É longo Mas tem que ser feito De forma sistémica Não pode ser feito De forma episódica Nós podemos fazer Por exemplo Hoje 10 mil escolas Se o ano seguinte Fizermos zero escolas Ou fazermos metade Disso Aquilo que fizemos O ano passado Em 10 mil escolas Dois anos depois Não existe Portanto Quer dizer É fundamental Olharmos para A relevância Das instituições Não no sentido De importância Mas no sentido De que Efetivamente Eu ao lado Do meu colega Do meu parceiro Do Inater Não sou necessariamente Aquele que eu vou fazer Melhor do que ele Ou o contrário Não senhor Eu vou fazer Um complemento Porque é isto Que se deseja Que se pretende Portanto Eu queria dizer No fim De facto Que o país Deve continuar A trabalhar O país Deve acelerar Alguns passos Falava E bem A questão Falávamos aqui No off A questão por exemplo Do plano nacional De segurança rodoviária Eu não De esperança Pessoalmente De esperança De que Aida neste mandato Vamos ter o plano Nacional de segurança rodoviária Esse plano é crucial No seu entendimento É fundamental Porque tem lá Um orçamento Tem lá ações Tem lá instituições Elencadas Sem as quais Sem esse instrumento Não tem como Efetivamente Por exemplo Avançar Portanto Dou apenas estes exemplos Mas E pequenas coisas Que podem ser feitas Para minimizar a situação E quando o assunto É poupar vidas Quando o assunto É prevenido Não há pequenas coisas Há coisas específicas Portanto Por exemplo O plano nacional Ou seja O fundo nacional De acidentes O país está A regredir Imenso Países muito pequenos Como Sua Zelândia Tem lá Tem esse fundo Tem com certeza Tem lá O MVA E tem a RAF Na África do Sul E tem na Europa Etc Portanto A questão é Não estou a dizer Aqui Não estou aqui A dizer Que o país Tem que ter Um instrumento Igualzinho A aqueles países Não tem que imitar Não senhor Mas deve ficar claro Que o que é bom Para uns E que se lhes poupa mais Não é problema nenhum Copiar Copiar a sua forma Que é adaptação Muito obrigado Alexandre Enhamposa Muito obrigado Manuel Antônio Do Inater E Alexandre Enhamposa Presidente da Associação Moçambicana Para as Vítimas De Insegurança Rodoviária Carro telespectador Este espaço Comentário Fica por aqui Num dia Em que discutimos Esta calamidade pública Que são os acidentes De viação Até uma próxima oportunidade